Então vamos lá? Bom, antes de começar aqui eu quero deixar bem claro que esse vai ser um videozinho aqui sem edição, né? Quem já acompanha o canal há mais de um ano aí já viu alguns desses por aqui, mas se você não acompanha ainda você pode mexer na minutagem aqui pra pular essa loucura toda que eu fico falando. Quem é Sardinha Raiz já deixa aquele like na confiança, quem ainda não é já clica no botão de se inscrever aí porque cara, esse canal é brabo. E hoje a gente vai falar aí de três ações que o Luiz Barsi Filho, o maior investidor, pessoa física da Bolsa de Valores, disse que vai investir aí nesse ano. Na verdade quem disse foi a filha dele, mas ela deve saber, ela conhece ele, falou que ele vai investir nisso aí, então provavelmente são as ações que ele tá aí olhando pra esse ano. Lembrando sempre que o Barsi fala aí que tem 2.2 bilhões há muito tempo, o cara deve tá muito rico. Você imagina com essa alta da Bolsa de Valores, Eternite era uma grande posição dele, então o Barsi é assim, é um cara muito relevante no mercado e é sempre importante você ficar de olho pra onde que esses caras estão indo ali. Muitas vezes quando eles abrem isso aí, ajuda muito o investidor pequenininho a entender o racional por trás da cabeça desses caras ali. Então gostando você ou não do Barsi, eu particularmente gosto bastante, mesmo sendo a filosofia de investimentos diferente da minha, você tem que ficar atento aí na carteira do cara. Vamos ver aqui o que ele selecionou? Então olha só, eu separei aqui 3 ações que foram ditas na matéria aí, né? 3 ações de dividendos, porque como a gente sabe o Barsi ele cunhou aí o termo carteira previdenciária, né? Que te garante aí uma aposentadoria, ele sempre fala assim, né? Que te garante aí uma aposentadoria. Ele fala que ele descobriu a carteira previdenciária quando ele tava ali analisando o sistema do funcionamento da aposentadoria, né? Do INSS, aí ele olhou e falou, é, acho que o governo não vai me aposentar não. Como ele não é bobo, não é nada bobo, inclusive, ele decidiu criar a carteira previdenciária, que é uma carteira que paga dividendos ali mensalmente pra ele e é assim que ele conseguiu sair aí de uma pessoa que trabalhou bastante até criar essa fortuna incontável que ele tem. Lembrando que a maior parte da vida dele não foi rico, tá? Eu já vi o filho dele falando que, na verdade, ele foi, ele era uma pessoa de classe média ali, até de terminalidade, só depois ele ficou bem rico. É de se esperar isso até porque ele começou a vida como engraxado. Sem mais delongas, né? A gente vai falar aqui da primeira empresa dele, a ES Brasil. Então, a Tiet 3, Tiet 4 ou Tiet 11, né? É uma empresa aí do ramo de geração de energia. Se você conhece o ramo de energia na Bolsa de Valores, você sabe que ele tá ali em geração, transmissão e distribuição. A ES Brasil, ela é somente uma geradora, né? A Tiet, ela não tem ali a transmissão, a distribuição. Então, ela é uma empresa ali muito interessante, tem as usinas de Tietê, do Rio Grande, de Par, do Mogi Guaçu. É uma empresa bem grande e o Barsi decidiu aí entrar nela. A gente tá falando hoje de uma cotação dela, se a gente olhar na cotação de hoje, a Tiet 4 aí, que é a preferencial, né? A gente tá falando aí de R$3,29 por ação. Raul, por que você colocou a preferencial? Porque muito provavelmente o Barsi vai escolher ali aquela que paga mais dividendos, né? Porque esse é o pensamento dele aí. O PL dela tá em 21,06 vezes, né? E o PVP em 4,70, o dividend yield da empresa, que deve ser isso aqui, que atraiu aí os olhos do tubarãozão, tá em 6,36. Muito interessante os indicadores dela aí. A gente vem também aqui pra uma segunda ação e essa eu já vi o Barsi falar dessa empresa várias vezes, que é o Santander, né? Samb 3, Samb 4 e Samb 11. O Santander é um dos maiores bancos aí do mundo, né? E ele foi um dos únicos bancos, se não o único banco estrangeiro que conseguiu operar no Brasil. O Barsi, já vi ele falando diversas vezes que ele gosta muito da empresa, porque ela é extremamente lucrativa. Acho que ele encontrou ali essa oportunidade aí, eu tô prevendo aqui, eu não sei, né? Se eu fosse tão inteligente quanto o Barsi, eu tava aqui bilionário. Ou não, porque eu não tenho o tempo de vida que ele teve ainda, né? Espero chegar lá. Então, ele é uma empresa ali que eu acho que ele viu que ainda pode estar num preço legal, né? E a empresa pode voltar a pagar bons dividendos aí em 2021. O CAGR da empresa, né? O crescimento dela aí é de 11,20%. É uma empresa bem interessante. E a Samb 11 tá custando aí R$45,96 por ação. O PL tá em 13,21, o PVP em 1,62 vezes, nada muito caro. E o Yield tá em 1,59%. Aí você vai falar, Raul, mas a empresa tá quase sem dividendos. Será que o Barsi tá pensando? Você lembra que ano passado os bancos precisaram fazer provisões e não pagaram os dividendos? Peso tanto de dinheiro que não tá em caixa disso aí. Então, acho que o senhor Barsi aí, né? Que não é bobo, lembrando sempre, deve estar contando que os bancos vão distribuir bons dividendos. E a gente sabe que, de fato, o Santander é uma empresa super bem administrada, apesar de não ter na minha carteira, né? Eu realmente não tenho. Nem a S. Eu não tenho o Santander também, porque eu tenho ali Itaúsa, né? Que é um banco que eu prefiro. É a holding que controla o Itaú, que é o banco que eu acho mais bem administrado. Antes de eu falar que a última ação do Barsi, que essa é brava, e essa a gente já comentou muito dela, tem vídeo, inclusive, sobre ela aqui no canal, eu quero te falar pra você ir lá no Instagram agora. Pausa o vídeo rapidão e volta pra ele, hein? Não sai do vídeo. Pausa o vídeo rapidão, vai lá no Instagram e me segue. Eu tô respondendo dúvidas ali nos stories e tudo, eu tô fazendo lives lá direto. Então, cara, se toca, tá vacilando. Raul não tem o Instagram, cria um só pra me seguir, vale muito a pena, tá? Então, terceira empresa aí que ele vai investir, BB Seguridade, né? BB SE3. Cara, Banco do Brasil Seguridade é uma holding aí que tem participação em diversas empresas do ramo de seguros. E o que que acontece? A BB Seguridade, apesar dela ser uma estatal, quando você olha com esse olhar um pouco mais bobo ali, tem gente que tem um olhar menos profundo, você pensa que ela é uma estatal. Mas, na verdade, ela não controla as empresas. Então, ali, a participação dela é como estatal, só que ela não controla, ninguém senta lá, né? A administração não é pública. Então, é uma empresa estatal protegida pelo Estado, mas não é ali administrada pelo Estado. Porque a gente sabe que a empresa administrada pelo Estado é uma coisa um pouquinho mais complicada. Então, é uma empresa super bacana, eu tenho um vídeo só sobre ela, não vou me prolongar muito. Uma ação de BB SE3, né? Hoje está custando R$29,69. Ela não tem ações do tipo 4, nem preferenciais também. Ela não tem ações preferenciais do tipo 4 e nem ações units, né? Porque ela é uma empresa do novo mercado, né? Então, o Tegalong 100%, empresa deliciosa aí. O PL dela é 13,84 vezes, o PVP dela é 8,93 vezes e o Dividend Yield dela é 10,77%. É bobo nada, né, Bárcio? Querendo pôr dinheiro no bolso. Então, é o seguinte, essas ações são do Bárcio ali, ele não recomendou essas ações, então não sai investindo em ação sem saber o que está acontecendo. É importante você observar os pontos ali, mas não sai investindo em empresa só porque você viu um videozinho no YouTube. Questione, né, duvide, pesquise por conta própria, encontre essa matéria, leia a versão, né? Encontre ali o que que é, de onde eu tirei isso. Vai pesquisando, vai aprendendo. O video de hoje foi só, espero que vocês tenham gostado. Desculpa por o fato de ser sem edição e até o próximo vídeo. Agora vocês vão me ver desligando a câmera porque não tem como cortar, né?